Música A região metropolitana de Porto Alegre deve contar com um aeroporto para o transporte de cargas. O 20 de setembro, como está sendo chamado, deve ser construído no município de Santa Rita, que fica a 30 quilômetros da capital. O Salgado Filho vai ficar restrito ao transporte de passageiros. O anúncio foi feito durante esta reunião, ocorrida entre o ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, e o governador José Ivo Sartori, no Palácio Piratini. Tivemos uma reunião de bastante profundidade e frutífera neste trabalho. Ele logo determinou a constituição de um grupo que vai dialogar conosco e rapidamente nós vamos levar a presidente qual é a melhor alternativa para o Rio Grande do Sul. Nós expusemos a ideia, vamos ouvir o governo do estado, elaborar o que seja a melhor proposta, mas a decisão será da presidenta. O estado também vai contar com investimentos do governo federal para ampliar sete aeroportos regionais e construir outros oito, incluindo o de Vila Oliva em Caxias do Sul. O governador garantiu apoio ao empreendimento. Me comprometi com o ministro de que vou criar uma equipe dentro do governo, seja para a questão, vamos dizer, de planejamento, e seja para a questão logística do transporte aéreo, seja de passageiros ou seja de cargas, que nós vamos participar desse processo. e tenho certeza que terá de nós aqui do estado e do governo do estado todo o apoio e toda a ajuda necessária.